Lalaia, 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 se liga no palco Só de lembrar daquela noite minha pele arrepia Eu lembro que a gente sorria e sorria sem parar Já era quase meia noite eu ia embora No outro dia sua voz roca dizia, peraí já vai rolar 3, 2, 1, você me beijou e hum, que delícia 1, 2, 3, não sei se vai ser uma vez ou uma vida 3, 2, 1, você me beijou e hum, que delícia 1, 2, 3, não sei se vai ser uma vez Agora eu quero ouvir vocês, vem, vem, vem 3, 2, 1, você me beijou e hum, que delícia